13 horas e 45 minutos, boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a realização de dois eventos aqui no Palácio Pedro Ernesto ligados à campanha Maio Laranja. Um deles foi a apresentação da orquestra Meninos de Luz. Eu acompanhei. O Solar Meninos de Luz há 32 anos trabalha com educação. A gente acredita que a formação da criança desde pequena, desde bebezinho, em horário integral, recebendo a educação formal, a educação complementar, recebendo inclusive esse apoio também com as famílias. A gente também trabalha com as famílias, também faz esse trabalho direcionado em conjunto com a família, isso é importante. Nós acreditamos na educação, acho que é em primeiro lugar. Eu escolhi tocar na orquestra porque eu acho que é bom que a gente consegue se expressar com a música. Então, eu estava passando uma época bem difícil na minha vida, eu queria me expressar de alguma forma, então eu me expressei tocando violino. O evento faz parte da campanha Maio Laranja. Durante a palestra, temas como o que é violência e abuso contra crianças e adolescentes e como Prevenir foram debatidos. Participaram do encontro o psiquiatra Ricardo Krause e as psicólogas Francilene Torraca e Ana Cláudia Peixoto. Na verdade, a gente não tem falta de política pública, a gente inclusive tem a melhor política pública de proteção infantil-gevenil do mundo no Brasil. O que falta aqui é uma negociação de como é que a gente pode fazer para executar essa política, porque a gente não sabe se relacionar e o Brasil, como eu disse, é um país extremamente abusador. A Câmara Municipal, através do meu mandato, conseguimos aí aprovarmos duas leis importantes que falam sobre Maio Laranja, sobre o combate à exploração, tornando esse dia específico no calendário da cidade e também falarmos sobre as ações de combate. E agora eu recebo aqui ao vivo a vereadora Tânia Bastos. Muito boa tarde, vereadora. Muito obrigada pela sua participação no CRN Primeira Edição. Peço que a senhora faça um balanço das atividades que ocorreram durante esse mês. Então, nós fechamos, fizemos uma culminância falando sobre o Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e também de adolescentes. Trouxemos aqui dois profissionais importantíssimos, a professora Ana Cláudia, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e falou muito da questão psicológica desse assunto, o que retrata, o que isso traz de prejuízo para as nossas crianças e adolescentes e também o psiquiatra, o doutor Ricardo. Foi um momento de muito aprendizado. Além disso, trouxemos também, apenas para trazer um pouco de leveza ao nosso encontro, que foi a orquestra dos meninos aqui de Copacabana, de Pavão, Pavãozinho. E eles cantaram várias músicas, mas tentando trazer realmente uma leveza para o momento e aproveitando também o ensejo, eles participaram da palestra, onde também puderam, por exemplo, tirar algumas dúvidas. Deixamos o nosso canal aberto, até mesmo para qualquer tipo de denúncia. Agora, vereadora, é muito importante um mês todinho para chamar a sociedade para refletir sobre um tema que é tão fundamental, tão importante para todos nós, quando se trata de crianças e adolescentes. É verdade, o nosso Código Penal e também o Estatuto da Criança e Adolescente consideram crime o abuso sexual quanto a crianças e adolescentes. O ECA veio para justamente dar voz a essas pessoas, a nossas meninas e os nossos meninos. Então, isso é fundamental. A Câmara, mais uma vez, é protagonista num assunto tão importante que é o combate à violência sexual, principalmente onde nós temos no nosso Brasil um índice muito grande, porque o Brasil é o segundo país, é o segundo país que tem o problema de abuso sexual infanto-juvenil. Olha, isso para a gente é motivo de tristeza, porque nós estamos atrás da Tailândia. Então, quanto mais fazermos ações, quanto mais falarmos sobre esse assunto, é muito importante a união de todos, a união do governo, a união do legislativo, a união da sociedade civil, enfim, a união do judiciário. São, é assim, essas pessoas precisam entender o quanto a união faz a diferença. E é por isso que nós estamos aqui, para falarmos, para tratarmos de um assunto tão delicado. E os profissionais que estiveram aqui deram leveza ao assunto, porque é muito triste e vários depoimentos também foram citados. E para a gente aqui, eu enquanto parlamentar, é motivo de orgulho podermos trazer profissionais como esses, né, gabaritados, para falarem de um assunto tão importante que assola, infelizmente, a nossa humanidade. Vereadora Tânia Bastos, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui ao Viu. Muito obrigada. A cidade do Rio de Janeiro vai sediar o evento Fifty Best, que premia os melhores restaurantes da América Latina. O anúncio foi feito hoje pela Prefeitura. O anúncio foi realizado aqui no Palácio da Cidade, mas a grande noite de gala de premiação vai acontecer no Copacabana Palace em novembro. Chefes de cinco regiões do continente latino-americano são avaliados sob o ponto de vista do público. O ranking conta com um corpo de 1.080 jurados, todos anônimos. O reconhecimento não é só para restaurantes de alta gastronomia. E o prefeito Eduardo Paes destacou o poder de atração de investimentos que a realização desses eventos tem aqui para o Rio. Nós temos muita convicção do papel que a cidade do Rio tem no sul global, o papel que nós desempenhamos como uma cidade que atrai pessoas, que atrai funções, que atrai organizações, uma cidade que tem um protagonismo de uma cidade global, um encontro com esse, um evento como esse, ele tem o seu impacto naquele momento em que ele se realiza, em que ele acontece, mas ele vai criando uma narrativa, uma identidade para aquela cidade. O 50 Best é um dos maiores eventos de gastronomia do mundo, já tinha sido tentado trazer para o Rio de Janeiro em outra gestão aqui há alguns anos atrás, não teve sucesso, não foi frutífero e agora nessa atual gestão do prefeito Eduardo Paes ele comprou a ideia logo de cara, ele abraçou também como um grande amante da gastronomia carioca e enfim, foi meses de uma consertação de atores aqui da gastronomia, do turismo e de eventos do Rio de Janeiro para conseguir trazer o que está culminando hoje aqui no anúncio oficial. A gente fala agora sobre a mudança da escala de trabalho dos guardas municipais. A proposta da Prefeitura foi aprovada em primeira discussão depois de três horas de debates na sessão de terça-feira. Na pauta do dia da sessão plenária dessa terça-feira, uma das discussões importantes foi a mudança na escala de serviço da guarda municipal com o retorno ao regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Agentes da guarda municipal acompanharam a votação das galerias. O projeto de lei complementar de autoria da Prefeitura reverte a mudança aprovada em 2018 que ampliou a escala dos agentes da guarda municipal para 12 horas de trabalho por 60 horas de folga. O projeto foi debatido aqui no plenário da Câmara do Rio em primeira discussão. Os parlamentares discutiram o projeto. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, se aprovar essa proposta, estará violentando, rasgando, ultrajando a lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Eu acredito que há possibilidade de diálogo com a guarda municipal. O adiamento da votação por 15 sessões foi solicitado pelo vereador Jorge Felipe, mas foi recusado por 29 votos contra e 16 a favor. A discussão continuou. O adiamento não é retirar de pauta para sempre, é apenas discutir. É pedir para que o Executivo ouça a classe ou ouça aos vereadores independentes. E isso não foi permitido. O vereador, doutor Rogério Amorim, presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, pediu o adiamento da votação por 10 sessões. Pela segunda vez, o adiamento foi rejeitado por 29 votos contra e 16 a favor. Nós temos hoje uma guarda, onde temos guardas municipais de 60, de 65, de 70 anos, uma guarda que não tem o reconhecimento da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Mais um adiamento foi pedido por cinco sessões. Eu estou falando com a alma, estou falando com o coração, repito mais uma vez, várias vezes, já votei com o Executivo, continuarei votando, mas todas as vezes que for para tirar direito de servidores, eu serei fielmente contra. Eu sempre fui uma defensora da guarda. Agora, uma escala de 12 por 60 não dá. Não tem nenhuma categoria que trabalhe 12 horas e descanso 60, senhor presidente. Agora, uma escala que entrega 24 horas de trabalho na semana, na minha visão, não tem como ficar de pé. Vigilante não trabalha nessa escala. Qual trabalhador, mesmo no serviço público ou na iniciativa privada, tem um modelo de escala de 12 por 60? O líder do governo, o vereador Atila Nunes, defendeu o projeto da escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Aonde eu vou, é isso que eu escuto. Pedem a presença da guarda municipal. Presidente, esse será o primeiro passo, mas tenho certeza que através de um investimento, parte do governo, mas o que nós estamos tratando aqui, extrapola, vai muito além do governo. É uma escala que fica para a cidade. A sessão foi prorrogada por mais uma hora. Depois de três horas, o projeto foi aprovado em primeira discussão. 15 profissionais da área da saúde que atendem pacientes com câncer foram homenageados pela Câmara do Rio. Veja com Sérgio Costa. Os homenageados são profissionais de saúde que lutam contra o câncer. A iniciativa desta cerimônia foi da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Eles receberam o prêmio Ana Rita Lugon Ramaciotti. O prêmio foi criado em 2021. É concedido para profissionais de saúde, agentes comunitários e instituições que, em razão da ação, atuação, caráter profissional ou voluntário na luta contra o câncer. São 12 pessoas e três institutos que receberam o prêmio. A Comissão de Saúde chegou à conclusão que era importante estimular aquelas pessoas que fazem trabalho voluntário, que trabalham no serviço público, na iniciativa privada e que trabalham em defesa da prevenção, do tratamento e da humanização cada vez maior do tratamento das pessoas com câncer. Então, hoje a gente vai começar, é o primeiro ano que a Comissão de Saúde apresenta ou entrega essa homenagem, com um grupo de pessoas que trabalharam bastante nessa luta muito difícil, que é a luta em favor das pessoas que têm câncer e que precisam, não só da tentativa do tratamento preventivo, do tratamento normal que deve ser feito, muitas vezes dos cuidados paliativos. A Comissão Especial de Combate ao Racismo realizou nesta quarta-feira mais uma reunião. Os vereadores discutiram o cronograma de trabalho do mês de junho. A comissão vem realizando audiências públicas e escutas ativas para discutir a implementação de políticas antirracistas e de atenção à população negra em diversos setores como saúde, educação e cultura. O grupo foi formado em abril para analisar as desigualdades e propor instrumentos de combate e prevenção do racismo na cidade do Rio de Janeiro. A gente vai fazer também, 27 de junho, uma audiência pública que a gente vai estar falando sobre racismo na educação municipal. Então eu acho que essa audiência vem da escuta que fizemos, que a primeira foi de educação, porque é sempre isso, a gente faz uma escuta para depois a gente dar continuidade na audiência pública. Então a gente vai fazer essa audiência pública para a gente estar tratando sobre, de fato, estar chamando outros atores, chamando o próprio secretário municipal da educação para estar junto conversando sobre o que os professores e todos os envolvidos vão falar desse racismo dentro da educação municipal. E hoje foi a vez da Secretaria Municipal de Assistência Social apresentar na Câmara do Rio as metas para 2024. O secretário Adilson Pires apresentou os números para o ano que vem e detalhou algumas ações realizadas em 2023. A audiência pública é para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024. O projeto enviado à Câmara pela Prefeitura estima uma receita total corrente para 2024 de 44 bilhões de reais. E eu me despeço de vocês outras informações em câmara. Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e logo mais não perca às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto